Maria Eduarda Fontanari Lindo nome! Pediu pra você explicar um pouquinho sobre a escala Escala! Peraí, Maria! Agora! Pode apagar? Pode! Maria! Maria Eduarda, para você, meu amor! Escala! Escala! É uma representação matemática Entre o desenho e a realidade Por exemplo Imagine Que tem um mapa Onde aqui está passando um rio Que tem um tamanho de 10 centímetros E o texto me disse Que a escala dele é 1 sobre 100 mil Primeiro, não se esqueça Que escala é adimensional Não tem unidade Ele só indica quantas vezes A realidade é maior que o desenho E quando eu tenho um desenho Que tem uma escala de 1 sobre 100 mil Eu estou querendo dizer Que tudo que tem nesse mapa Que for linear Comprimento, largura e altura Na verdade é 100 mil vezes maior Então o desenho do rio O tamanho do rio Que obviamente está no desenho É de 10 centímetros Qual seria o tamanho do rio Na realidade? De acordo com o que eu acabo de aprender É 100 mil vezes maior Então eu vou pegar esses 10 centímetros E vamos explicar por 100 mil Maria Eduarda O que dá 1 milhão De centímetros E aí se você voltar no tempo Na época que você andava De pantufa Você começa a cortar Cortou 1 Virou decímetro Cortou 1 Virou metro Cortou 1 Virou decâmetro Cortou 1 Virou hectômetro Cortou 1 Virou quilômetro Ficou 10 quilômetros Tome muito cuidado Porque já caiu uma pegadinha Que colocou uma região De 3 centímetros Desculpa De 4 centímetros Por 3 centímetros Aí o aluno foi lá E falou Já aprendi a escala A área do desenho É 12 centímetros quadrados A área na realidade É quantas vezes maior? Já aprendi que é só pegar 12 centímetros quadrados E multiplicar por 100 mil Porque Ele acabou de me dizer Que na escala Tudo é 100 mil vezes maior É, querido Só que agora é ao quadrado Aí você me pergunta Why? Por que é ao quadrado? Porque eu falei Que esse 100 mil Vai alterar tudo que ele nem área Então ele altera o comprimento E altera a largura Eu vou multiplicar por 100 mil Por 100 mil Ao quadrado Fica 12 5 zeros ao quadrado Dão 10 zeros Centímetros quadrados Vamos começar a brincadeira Cortam 2 Viram decímetros quadrados Cortam 2 Viram metros quadrados Cortam 2 Decâmetros quadrados Cortam 2 Hectômetros quadrados Cortam 2 Quilômetros quadrados Beleza? Cuidado Maria Vai alterar alguma coisa Ele é ar Só mexe uma vez Não tem unidade Vai alterar duas dimensões Fica ao quadrado Show? Coloc camera Comenta Birlas Filca Gradora Filca